Fala pessoal bem-vindo ao canal Aprendendo Viola Caipira e mais um vídeo 5 minutos de técnica estudando com a gente e a gente com você esse é o nosso programa Viola na Prática onde a gente tá aqui pelo menos cinco minutos todos os dias tocando técnica para a gente desenvolver ou seja a gente pegar pelo menos cinco minutinhos do nosso dia concentrar e aprimorar nossa técnica tanto mão direita tanto mão esquerda então vamos lá antes te convido a se inscrever no nosso canal é esse canal dedicado a Viola Caipira onde tá aqui diariamente produzindo conteúdo trazendo conteúdo e vem muita novidade por aí você não pede nada se inscrever no nosso canal e apertando o sininho onde o YouTube vai te notificar que você recebeu é que a gente acabou de publicar um vídeo então vamos lá hoje a gente vai trabalhar dedo 4 principalmente então a gente vai fazer aqui ó ou seja 0 0 4 4 casa 4 dedo 4 tá duas vezes em casa 1 e 2 e subindo 2 e aí presa presa solta 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 uma vez solta uma vez presa... 2 e Voltou Duas soltas, duas presas um pouco mais rápido 1, 2, E Volta, dois, E Perdão, é presa, presa, solta, solta 2, E Uma solta, uma presa 1, 2 Voltou 3, e solta Isso aí Agora a gente vai fazer com o dedo 3 e o dedo 4 Em vez de fazer a solta, a gente vai fazer com 3 Então vai ser 3, 3, 4, 4 E até o final Duas vezes cada 2, E 3, 3, 4 Mais lento 3, 3, 4 Voltando 4, 4, 3 4, 4, 3 4, 4, 3 4, 4, 3 4, 4, 3 Uma vez 3, 3, 4, 3 3, 4, 3 4, 3, 4 Voltou E 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 Então esse é um exercício bem simples, mas você viu como trabalhou, né E a gente desenvolvendo, de vez em quando trabalhando só o 4, o dedo 3 e o dedo 4 Relacionando sempre com o 4, você vai ver que você vai firmando mais Uma das coisas que o dedo facilita a gente ter mais firmeza no 4, é quando a gente pega aqui ó, coloca sua viola assim, põe os 4 dedos, aí tenta colocar o polegar no meio Normalmente a gente coloca aqui ó Então se a gente trazer mais pro meio, o polegar, que é a função do polegar aqui atrás, é apoiar Se você botando ele no meio entre os dedos, entre o dedo 2 e 3, você vai conseguir apoiar todos os outros dedos com mais equilíbrio Você percebe que você tem mais força no 1, uma das coisas é isso, que o polegar tá mais aqui Além do dedo ser, o dedo mindinho ser um pouco menor, né Tem gente que tem o dedo bem menor Então a gente tem que desenvolver, a gente tem que trabalhar Então vai trabalhando isso aí, quando você puder vai fazendo com um pouco mais de velocidade também Então é isso, esse foi o nosso vídeo diário de hoje Eu falei que na... Então é isso, esse foi o nosso vídeo diário Eu acabei de gravar uma videoaula, então tô como se fosse repetindo, né Como esse programa não tem corte, é direto, aí a gente tem que reacostumar Então é isso, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu Eu tô aqui nesse cenário onde a gente vai estar gravando hoje o nosso primeiro curso de viola online, né Atenderam alguns pedidos de alguns alunos, principalmente os alunos que já adquiriram o livro Que já estão estudando a metodologia Art of History de ser violeiro Então tem o link aqui embaixo também pra você conhecer um pouco mais dessa nossa metodologia Então, um abraço e até o próximo vídeo Até! Tchau!